Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na descrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominante, composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma das adaptações associada a esse bioma, presente nos seres vivos dos grupos citados, é o... Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Mais uma questão maravilhosa. Note quanta riqueza existe nessa questão. Ele tá falando sobre um bioma característico que é o deserto. E neste deserto, primeira coisa que você tem que lembrar, falou de deserto, pense na água. Lembra quando a gente fala, ah, se tem vida no outro planeta, qual é a primeira coisa que a gente procura? Não é água. Então se tiver água, é possível, é possível, é provável, que a gente possa encontrar a vida lá. Segundo os modelos que a gente conhece, beleza? Tranquilo, o modelo de vida que a gente conhece. Então necessitaria de água. Então o que eu quero que você pense é justamente isso. No deserto tem muito ou pouca água? Pouca. Raciocina, se tem pouca água, mas tem gente lá. O carinha que tá ali, ele tem que ser adaptado a uma condição com pouca ou com muita água? Com pouca água, óbvio. Então se tem pouca água e o cara tá lá, é porque ele é adaptado nessa condição. Deu pra entender a parada? Foi? Tranquilo? Agora olha o que eu quero que você pense. Se tem pouca água, o cara é adaptado a um ambiente com pouca água, ele pode perder muita água? Não. Então a água que ele tem, ele tem que segurar o máximo possível. E uma das principais formas que a gente tem de evitar perder água é não fazer xixi. Sim ou não? Pensa comigo. Quando você não bebe água, você faz muito ou pouco xixi? Pouco, seu corpo preserva a água. Tende a preservar, regular diversas formas aí. Regular de diversas formas pra reter essa água da tua urina. Deu pra entender? Agora quando você bebe muita água, você faz muito ou pouco xixi? Faz muito mais xixi, porque tá sobrando, então eu posso perder aí essa água, sim. Foi? Uma das formas que os organismos aqui citados encontraram para reter essa água foi mudar o sistema excretor, ou mudar a forma de excretar a sua eliminação das excretas nitrogenadas. Como assim? Existem basicamente três tipos de excretas nitrogenadas que eu quero que você lembre. Amônia, ureia e o ácido úrico. A amônia é a substância mais solúvel, consequentemente ela necessita de uma quantidade de água muito alta pra ser eliminada. Pensa comigo, onde eu tenho muita água disponível? No ambiente aquático. Então os organismos aquáticos vão eliminar o quê? Amônia. Vamos lá pro outro extremo, o ácido úrico. O ácido úrico é o menos solúvel e também é o menos tóxico, diferente da amônia, que é muito solúvel, mas também é muito tóxica. Por isso que ela tem que ser o quê? Eliminada rapidamente. O ácido úrico, pelo contrário, ele necessita de menos água. Então pense comigo, se o cara necessita de menos água, ele vai perder mais ou menos água no xixi? Menos. Então o carinha que excreta ácido úrico são aqueles que têm menor disponibilidade de água pra perder. Deu pra entender? E a ureia seria o intervalo aí, o meio termo do caminho aí. Ela nem é tão tóxica quanto a amônia, mas também não é tão solúvel. Então ela fica no meio do caminho aí, então seria a ureia como representante dos mamíferos. Deu pra entender a parada? Então quando ele pergunta na questão assim ó, uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos citados, aí seria justamente a resposta letra B. a eliminação discreta de nitrogenadas de forma concentrada. Por quê? Se ele tá fazendo xixi com pouca água, sai concentrado. Deu pra entender isso? Lembra que quando você bebe pouca água, seu xixi sai mais amarelinho ou sai mais transparente? Justamente, sai mais concentrado. Deu pra entender isso? Tranquilo, Alfredão? Tranquilo, Géssica? Então corre pra próxima!